Minha mãe, minha mãe, eu tenho medo. Tenho medo da vida, minha mãe. Canta a doce cantiga que cantavas quando eu corria doido ao teu regaço, com medo dos fantasmas do telhado. Nina o meu sono cheio de inquietude, batendo de levinho no meu braço, que estou com muito medo, minha mãe. Repousa a luz amiga dos teus olhos nos meus olhos, sem luz e sem repouso. Dize a dor que me espera eternamente para ir embora. Expulsa a angústia imensa do meu ser, que não quer e que não pode. Dá-me um beijo na fronte dolorida que ela arde de febre, minha mãe. Aninha-me, aninha-me em teu colo, como outrora. Diz-me, bem baixinho assim, filho, não temas. Dorme em sossego que tua mãe não dorme. Dorme. Os que de há muito te esperavam cansados já se foram para longe. Perto de ti está tua mãezinha, teu irmão, que o estudo adormeceu. Tuas irmãs pisando de levinho para não despertar o sono teu. Dorme, meu filho, dorme. Dorme no meu peito, sonha a felicidade. Velo eu. Minha mãe, minha mãe, eu tenho medo. Me apavora a renúncia. Diz-me que eu fique, diz-me que eu parto, ó mãe, para a saudade. Afugenta este espaço que me prende. Afugenta o infinito que me chama. Que eu estou com muito medo, minha mãe. Vinícius de Moraes